Eu não tô com o tempo, te procuro, você me despreza Mas deixa de besteira, deixa eu falar que o amor não pensa Vem a ver no celular, sobre a sua foto não vai me esquentar Amar você de onde tá com mim, te quero ouvir Amar você de onde tá com mim, te quero ouvir Quem tá no toque é eu, que você não sai dali e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar Tá no meu quarto, tá no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora e eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não sei de onde tá com mim, te quero ouvir Eu não sei de onde tá com mim, te quero ouvir Eu não sei de onde tá com mim, te quero ouvir Eu não sei de onde tá com mim, te quero ouvir Eu não sei de onde tá com mim, te quero ouvir Cara com você de onde tá com mim, te quero ouvir Quem tá no toque é ele, DJ Nescau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.